Olá, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é a Yasmin Nicolete e hoje estou aqui com a Maria Flor. Olá, gente! E hoje, gente, vou mostrar uma coisa pra vocês que vocês pediram muito pra gente. Vocês acham que a gente esqueceu da casinha da Maeve? E a gente está aqui com a Maeve, gente. E com o Jonathan, o Johnny, né, gente? Ele é bem conhecido como Johnny. Então, vamos lá, vamos apresentar a casinha pra vocês, né? Que eu vou mostrar pra vocês colocando os Malvis. Algumas coisas mais simples a gente já colou, deixou tudo prontinho. Mas algumas coisas a gente deixou pra mostrar pra vocês, né, gente? Então vamos lá. Olha, gente, esse é o quarto da Maeve. Tá aqui, ó, é a caminha da Maeve. Só pra ela dormir. Aqui eu guardo a roupa dela. Guarda a roupa gigante, gente. Eu vou colocar muitas roupas. E aí já tem uma roupa aqui, olha, gente. Que lindinho. Que ficou bonitinho, olha. Deixa a roupinha aqui dentro da roupa. A roupa ainda tá vazio. A gente vai fazer umas roupinhas ainda. Vou deixar eles aqui, tá, gente? Se eu não falei, eu acho que eu falei. Mas a cama entra, tá, ó. Aí aqui. É o banheiro. Aqui tem o vaso sanitário. A banheira. Olha, banheira. Aqui, ó, o vaso, o vasinho. Aqui é a máquina de lavar. E, ó, gente. E aqui abre. Legal essa banheira. Tá bem camuflada, gente. Olha. Uhul! Vamos lá, então. Aqui é o ambiente da cozinha. Tá sem os móveis que eu vou mostrar pra vocês. E é assim, gente, olha. Eu primeiro desenho tudo e depois eu vou colar os móveis. Aqui vai ser o ambiente da sala. E aqui atrás vai ser a garagem, gente. Que a gente ainda não fez. Vou ter aqui pro quarto que a gente vai colocar algumas roupinhas no guarda-roupa da Mavis. E aí eu tô dando um retoque aqui. Aqui eu fiz várias roupinhas. Aqui a roupinha delas, primeiro eu tiro o molde dela. Assim, tipo, ó. Vou mostrar como é que eu tiro o molde, né? Vamos fazer um vestidinho. Daí aqui eu pego a agulha aqui. Aqui. Assim, ó, gente, ó. Aqui. E eu faço... Aí, travou aqui na mãozinha dela. E faço assim, olha. E aqui é só fazer o vestido dela. Tipo assim, botar a manguinha. Fazer assim, ó. Coisinha. Só dá os seus rototes. Essa parte é a mesma coisa, olha. Você só pode te mostrar aqui. Você pega assim, contorna o pezinho da sua boneca. Assim, ó, gente. E aqui você faz o sapatinho. E é assim que você faz. Um vestido e um sapato. Vou recortar primeiro esse daqui, ó, azulzinho. Gente, tá tudo recortadinho já. E agora eu vou mostrar colando pra vocês. E vocês perguntam pra mim o que fita é, assim. Vocês perguntam também pra mim. Uso cola ou fita, sei lá. Né? Olha, gente, eu uso essa fita dupla face, tá? Ó. Vou mostrar pra vocês. Vou colocar um pedacinho. Ela, gente, tem dois ladinhos, tá? Gente, ó. Consegui tirar um pedacinho. Pronto. E aí agora eu vou colocar no vestido. Ó. E aqui é só cola não. Você vai servir. Colbi, gente. Olha como ela ficou fofa. Minha mão tá manchada, gente. Não reparem. Agora eu vou colocar em todas nessas aqui. Vamos lá. Bora colocar. Tapaquinho. Gente, vou colocar aqui no cabide. Eu acho que é melhor estar aqui, minha gente. Colocar a roupa do Johnny aqui embaixo. Pronto. E ela tá com uma roupa. Espírito, espírito meu. Quem é mais bela do que eu? É o Vandinho. Sai fora, seu bração. Gente, agora o quarto já tá tudo prontinho. Só falta um detalhe que eu vou botar aqui na cama. Os travesseiros. Prontinho. Próximo ambiente, que é o banheiro. Usa fosso pra mim. E as meninas, tudo pronto aqui? Não, gente. Falta eu colocar os detalhes. Então, bora lá. Deixa eu pegar aqui, gente. Vamos lá, então. Eu vou pegar aqui o secador. Olha. O sabão. Que é o homo. O amaciante. O pente. A escova. E a pasta. Gente, o banheiro tá assim agora. Vamos pro próximo. Então, bora lá, gente. A porta da geladeira, que é só a porta, tá, gente? Tem esse detalhinho aqui, ó. Primeiro eu desenho a primeira porta. E depois eu desenho dentro da geladeira. Pra ficar um tamanho certinho, olha, gente. Tamanho certinho. E esse aqui, olha. É pra eu colocar aqui. Pra ele abrir, ó. A gente cola aqui atrás, ó. Passa a cola aqui. E cola nessa parte aqui. Lá de dentro da porta, tá, gente? Deixa eu colar aqui. E agora, ó. A gente coloca bem certinho. Aí. Eu vou passar a cola toda atrás da geladeira. Olha, gente. Atrás. Da geladeira. A gente passei toda a cola. Agora eu vou colocar dentro da casinha. Aqui, ó, gente. Pode ver os móveis. Tá tudo vermelho aqui. Da cozinha. Porque a Maria gosta muito de vermelho. E a Maria escolheu o tema. E a Maria gosta muito de vermelho. Então, a gente vai fazer os móveis tudo vermelho. Na cozinha, né? Olha. Mesma coisa. Aqui eu fiz o balcão. Mesma coisa da geladeira, olha. Eu só vou cortar aqui no meio. Prontinho. Olha, gente. Olha que eu tinha que mostrar a geladeira pra vocês, né? Ficou assim, olha. Pra vocês o fogão. Olha, gente. Tá aqui. Fogão do roi da geladeira e da pia, olha. Eu fiz a portinha primeiro. E aqui eu fiz um encaixezinho pra encaixar, ó. Vou colar aqui. E vai abrir assim, olha. Agora, gente. Vou botar aqui. Apertar bem. E, ó. Que lindinho, gente. Ficou as fitinhas. Essas fitinhas, gente. Só pra colocar aqui nos armários pra fechar bem. Pra fechar bem as coisas. Aqui. 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 Pronto. E aqui. 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 E aqui. Também tem uma cafeteira Pronto E agora vamos para o outro lado Mas é assim, olha E aqui está a cabeceira As cadeiras, olha É assim que a gente faz as cadeiras A gente passa cola aqui Só nas beiradinhas Olha, vou passar cola aqui Só nas beiradinhas a gente passa cola Para poder sentar Aqui também Opa, a gente tem que colocar aqui no cantinho Gente, pronto Agora tem que passar cola aqui Pronto Aqui a mesma coisa Gente, para vocês quererem Fazer tudo e já colocar os personagens Não pode desmontar tudo Então vocês tem que esperar secar primeiro, tá? Por que eu colo os personagens laterais? Porque o personagem sentar, olha Gente, a gente também não cola aqui no meio Porque assim, ah, eu quero botar mais personagens aqui Pode colocar um no meio aqui e outro aqui Aqui por enquanto a cozinha está pronta Mas é claro, a gente vai colocando mais detalhes Quadro Só que isso vai ser em outros vídeos Então vamos para o próximo lugar Aqui é a sala A sala não tem nada, né, gente? Então bora colocar Tem um sofazinho para a gente colocar Olha, vermelho, né, claro Vamos colocar aqui, tá? Mas primeiro eu vou mostrar os móveis para vocês Eu vou mostrar o segredo da TV Que vocês falam muito para a gente ensinar E vou falar então Eu faço tipo uma estante Mas se vocês quiserem fazer tipo assim Uma estante reta com a TV Pode fazer isso também, tá? Mas a gente vai fazer assim É... Daí a gente faz uma TV no meio Com uma abertura Aqui e vou mostrar a mágica Daí aqui a gente faz três programas Aqui eu fiz a TV desligada A vampirina E a noiva cadáver Eu fiz Daí aqui, gente, ó A gente vai recortar Aqui as beiradas, né? E vai ficar assim, ó A gente vai só botando a mão aqui atrás Ou aqui na frente, ó A gente vai estar colado, né? E vai, ó Aí, é porque não está colado, gente E vai mudando de canal Esse é o segredo Gente, já coloquei o sofá E a sala está bem simples A gente vai adicionando mais detalhes, tá? Está mágica Gente, uma coisa que eu quero falar Para você passar a cola Não é para vocês passarem tudo, tá? Ou é para você Você não vai grudar E você não consegue fazer a mágica Certo? É isso que você não estava conseguindo É... Ou eles passam a cola Só nas beiradinhas Porque o negócio O papel Vai para cima E vai para baixo Ó, gente Noiva cadáver Vampirina E a TV desligada E aqui tem alguns botões Coisas E, gente Foi isso Vai sair mais coisa Da casinha da Mavis Então fica ligado no canal E tem uma... Um cômodo Um cômodo aqui na casa dela Que eu não mostrei para vocês Que a gente ainda está fazendo esse cômodo E agora a gente também está fazendo, né, gente? Foi isso Espero que tenham gostado Deixe seu like Se inscreva no canal Para a gente chegar louco Meu, gente Tchau Tchau Agora eu vou abrir Tirar aqui Ai Tchau Ai Agora qual roupa escolheu? Ou acho essa aqui Ai Essa aqui Pronto Essa Vou colocar Hum 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 Qual sapato comina? Ou acho Este Puxa Não Ai Vamos dar É Quem é É Ser ать A CIDADE NO BRASIL